O meu amor sozinho E assim como um jardim cero Só queria poder ir dizer a era Como é triste se sentir saudade E que eu gosto tanto dela É capaz dela gostar de mim E acontece que estou mais longe dela Que da estreira erosil Na tarde estreira Euritinia Desde a terra o amor existe E a poesia só espera ver Nascer a primavera Para não morrer Não há amor sozinho É juntinho que ele fica Eu queria dar de tudo o meu carinho Eu queria ter felicidade Que o meu amor é tanto É um encanto que não tem mais fim E no entanto ele nem sabe que isso existe É tão triste se sentir saudade Amor eu lhe direi Amor que eu tanto procurei Ai, quem me dera Eu pudesse ser A tua primavera E depois Morrer Amor eu lhe direi Amor eu lhe direi Amor eu lhe direi Amor eu lhe direi Amor eu lhe direi